Tem a autarquia de estar sempre um bocadinho com o cofre aberto, porque isto não é barato. Vai começar pelos instrumentos, não é? Isto é uma loucura, vocês não podem imaginar os milhares e milhares e milhares de anos que estão aqui. Os instrumentos são coisa de luxo, não é considerado? Coisas de luxo no nosso país. Bom, então, e eu vou dizer que ali está uma mesinha para quem quiser levar um disco para casa, um livro meu, são coisas que estão aqui, façam favor. Eu, quando acabar de cantar, é só beber um cafezinho, dar uma entrevista aqui para o vosso canal de informação e assinar aí o que vocês quiserem, se quiserem, bem evidente. Esta canção que vos vou cantar foi composta, eu creio que por volta de novembro de 1972 faz parte de uma série de quatro temas musicais que eu fiz que tiveram posteriormente textos do Poeta José Casar e dos Santos. Fizemos os três primeiros, um deles é uma canção que, para quem se lembra disso, é uma canção que a Simão de Oliveira cantou no Festival de 1973, que se chama Apenas o Mundo Povo. Ganhou o Prémio de Interpretação. E outra canção é uma que, enfim, vocês já devem estar mais ou menos a perceber qual é que vai ser. É uma canção, um monumento, é uma canção de marco, não vamos é adésico, mas é quase. Porque é uma canção que estranhamente aparece no momento em que, no nosso país, tudo estava, aparentemente, a virar-se ao contrário. Uma guerra colonial absolutamente... criminosa. Com a censura, no máximo, como é que, de facto, as pessoas continuam a perguntar como é que passou na censura, sei lá, se o censor não era na Pio, também. E, portanto, não posso dizer. Mas sei que foi a festa, foi a nossa festa. Nessa noite de 26 de fevereiro de 1973, no Teatro de Maria Matos, em Lisboa, estava calculado que estariam 6 milhões e 500 mil portugueses a assistir ao festival. O festival da canção era um acontecimento nacional, era o maior acontecimento da televisão portuguesa. E, portanto, foi assim que as coisas aconteceram. Muitas histórias em relação a esta canção. E aqui fica como sinal, como a justificação de estarmos aqui juntos. É preferível, nesta circunstância, que seja uma canção de antes do 25 de Abril. Porque esta canção é um pequeno exemplo que serviu no nosso país. Digamos que para anunciar que alguma coisa estava para acontecer. E o que estava para acontecer era realmente aquilo que hoje festejamos. Mais do que a canção, independentemente da canção. Eu quero desejar a todos vocês, em honra também, e por respeito pela vossa presença, quero-vos desejar amanhã, um dia muito bem passado, vamos pôr os caravos e gritar que por aí nos servimos. Os tempos não são os melhores, mas nestes 50 anos houve tempos, também já tivemos tempos maus. Porque, como o Presidente disse, com toda a razão, não se pode esperar que as coisas sejam perfeitas, quando nós somos também nós tão imperfeitos. Não se pode esperar a perfeição, mas pode-se lutar por qualquer coisa melhor. E é isso que todos aqui fazemos. Parabéns à CETAM, parabéns a todos vocês. Parabéns a este acontecimento cultural que vocês têm, e que têm, desculpem que eu diga, têm a obrigação de apoiar e de suportar, que é esta maravilhosa orquestra que está aqui convosco. Para todos, então, aqui fica esta canção, já no limite, no limite do ocultismo, do fascismo, da ditadura em Portugal. Um grande abraço para todos. Muito obrigado. Aplausos 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 Entram cavaleiros a canuca, do seu heroísmo, Entra aquela música banca, do paço do brismo, Entra a mencionada e a canuca, mais o seroísmo e sismo. Entram empresários moralistas, entram frustrações, Entram anticuários enfadistas e contradições, E entra muito dólar, muita gente, que dá louco aos livros. Naquele tempo, dizia o inteligente Que tinham acabado as canções E se respondeu. A CIDADE NO BRASIL La, 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 la A CIDADE NO BRASIL 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 A malta roda, roda sem jeito, pra bem feitinho já me chego ao preconceito. A malta roda, roda sem jeito, pra bem feitinho já me chego ao preconceito. A malta faz aquilo que antes não podia A malta diz aquilo que antes não dizia A malta brinca, a gente pula, a malta trinca, a gente risa, tripa, farra que esta vida é só a ti. A malta inventa, a malta avisa e às vezes improvisa, a malta faz aquilo que a malta não cria. A malta roda, roda sem jeito, pra bem feitinho já me chego ao preconceito. A malta roda, roda sem jeito, pra bem feitinho já me chego ao preconceito. A malta faz aquilo que antes não podia Ninguém queria Ninguém queria Nem se atrevia A malta diz aquilo que antes não dizia Ninguém podia Nem se atrevia A malta brinca, a gente pula, a malta trinca, a gente risa, tripa, farra que esta vida é só a ti. A gente inventa, a malta avisa e às vezes improvisa, a malta faz aquilo. A malta roda, roda sem jeito, pra bem feitinho já me chego ao preconceito. A malta roda, roda sem jeito, pra bem feitinho já me chego ao preconceito. A malta roda, roda sem jeito, pra bem feitinho já me chego ao preconceito. A malta roda, roda sem jeito, pra bem feitinho já me chego ao preconceito. A malta roda sem jeito, pra bem feitiinho já me chego ao preconceito. E aí